Quem acompanha o canal diariamente sabe que eu não costumo falar do lado de lá, ou seja, do nosso rival, o Grêmio. Afinal, este é um canal pra falar com colorados. De colorado para colorados. Mas esse vídeo eu me obrigo a começar de uma maneira diferente. Isso porque hoje aconteceu a reapresentação oficial do lado de lá, do lado do nosso rival. E até aí tudo bem. O grande problema foi que o presidente deles, o Alberto Guerra, quis dar uma de engraçadinho e largar uma indireta pro Internacional. O presidente deles fez uma piadinha agradecendo por Renato Portaluppi estar ali na reapresentação. Por quê? Porque Cudê ontem não esteve na reapresentação do Internacional. Quando o presidente Alessandro Barcelos falou, Cudê não estava. E foi esclarecido pelo presidente que o treinador precisou de mais alguns dias pra resolver problemas de caráter individual, pessoal. Mas enfim, o presidente gremista achou de bom tom fazer essa piadinha. Que aliás, pelo visto, todo mundo ficou meio sem graça. Mas confere aí, antes da gente continuar. Ação técnica. Agradeço a presença do Renato na apresentação. Isso pra mim deixa claro e evidente somente uma coisa. Que o desespero do lado de lá é institucional. Sim, porque desde que o Inter começou a negociar com o Borré, contratou o Alário, aliás, antes inclusive de anunciar o Alário, mas quando começaram a ser divulgados os nomes que o Inter negociava, que estava contratando, muitos profissionais de imprensa, jornalistas identificados com o Grêmio, foram pros microfones minar a confiança em relação à gestão do Internacional e ao clube. Com perguntas como, de onde tá saindo o dinheiro do Inter? O Inter está gastando todo o dinheiro da Liga Forte Futebol. O que, aliás, é uma mentira. Já deixa bem claro, a maior parte deste adiantamento que o Inter já recebeu está indo para pagar contas. Afinal, hoje o Inter paga de juros, somente de juros, por ano, em torno de 70 milhões de reais. Só que a partir do momento que tu pega o dinheiro e começa a quitar contas, tu ganha automaticamente um capital pra investir, que é o que o Internacional está fazendo. Mas, enfim, desde que começaram a pipocar os nomes que o Internacional estava negociando e anunciando, grandes nomes se juntando a um elenco que já é forte, que já conta com jogadores de seleções, começaram a colocar em dúvida e tentar minar o ambiente do Internacional. Claramente, eles estão, sim, desesperados. Estão, sim, abismados com o que o Inter está fazendo nesta janela de transferências. Aliado ao que o Inter fez na janela de transferências da metade do ano passado, trazendo Rocher, goleiro da seleção do Uruguai, Arangues, meio-campista da seleção chilena e Ener Valencia, que jogou a última Copa do Mundo, maior ídolo da seleção da história do Equador. E, sim, eles foram vice-campeões brasileiros, mas muito graças a Soares. Soares destoava do restante do time do Grêmio, que, sim, era fraco. Só que agora não tem mais o Soares. Enquanto eles veem o Internacional negociando com o Borré, trazendo o Alário, trazendo o Robert Renan, trazendo o goleiro Ivan, negociando com o Fernando, volante muito próximo de ser apresentado, volante ídolo no Sevilha, bicampeão da Liga Europa, com passagem por Manchester City, pelo Porto. E olha pra eles e veem eles trazendo Dodi e Soteudo, somente dois jogadores que foram rebaixados no ano passado, começa a bater o desespero. E o que resta é justamente tentar minar o ambiente por aqui. E essa declaração do Alberto Guerra mostra que, sim, eles estão muito antenados no Internacional. Eles estão muito atentos ao que está acontecendo aqui. Então, aquele desespero que parecia somente por parte de jornalistas identificados e também de torcedores do lado de lá, parece, aliás, não, deixa claro que é institucional. Eles estão preocupados com o Internacional. Enquanto o Inter tem, por exemplo, pra esta temporada, como opções pro ataque, Wanderson, Pedro Henrique, Ener Valência, Alário e agora Borré muito próximo, eles estão dependendo, neste momento, de André Henrique, Galdino e João Pedro Galvão. E, aliás, já vou falar aqui, hoje, nenhum jogador do lado de lá seria titular no Internacional. Nenhum jogador do lado de lá seria titular no Internacional. Isto é gremista, tá por aqui, putinho da cara, dizendo, né, seria... Comenta aqui quem seria titular, porque eu sei que vai vir gremista. E outra coisa, antes que venha com aquela bobajada de, ai, mas cadê o título? Vocês ganharam três títulos em 20 anos. Três títulos nos últimos 20 anos. O maior jejum da história do Rio Grande do Sul é do Grêmio. Quinze anos sem o título relevante. Neste período de duas décadas, que sim, o Grêmio ganhou Copa Libertadores, Copa do Brasil e também uma Recopa, o Inter foi bicampeão da Libertadores, bicampeão da Recopa, campeão do mundo, e pra ser campeão do mundo tem que chutar gol, né, deixar claro, o Gabiru chutou e por isso fez, não é igual o nosso rival que não chutou no gol, e também campeão da Copa Sul-Americana. Então, nem isso cola mais. Enfim, tá evidente o desespero do lado de lá. É um fato. Eles esperavam que, com a não classificação do Inter pra Libertadores deste ano, o Inter não somente não fosse contratar bem, não fosse contratar grandes nomes, como também fosse perder grandes nomes. Mas a realidade é outra. O Inter não somente conseguiu manter o elenco semifinalista da maior competição do continente, como também está agregando peças de qualidade. Então, sim, a piadinha indiretinha do presidente deles só mostra que eles estão bem preocupados com o Internacional. E, de verdade, se preocupem mesmo, porque, olha, a gente vai incomodar bastante neste ano. E, aliás, falando em contratações também, alguns colorados têm perguntado nos comentários dos vídeos quando é que o Alário chega. Era pra ter chegado no final de semana, não chegou ainda. Quando ele se apresenta no Internacional pra integrar o elenco colorado? Bom, vamos lá. O Alário chega nesta quinta-feira e vai ter recepção no aeroporto. Então, já tô avisando pra quem me acompanha, é de Porto Alegre, e pode estar na recepção, vá. A recepção acontece a partir das nove horas da manhã no aeroporto Salgado Filho. Então, sim, Alário agora tem dia de chegada. Quinta-feira, às nove horas da manhã, no aeroporto Salgado Filho. E pra aqueles que também estão usando os microfones pra falar da festa do Internacional pros jogadores que estão chegando, aguentem, isso é Inter. Isso é o clube do povo. Não é um clube elitista que só se junta quando vem, olha, grande craque uma vez na década. A torcida do Inter é isso, sempre abraçou o clube e sempre vai abraçar. E não tenho dúvidas de que o aeroporto Salgado Filho estará lotado na quinta-feira pra receber Alário. E hoje também foi dia de despedida no Internacional. Como eu informei por aqui no dia 1º de janeiro, ou seja, há oito dias atrás o Inter não renovou o contrato de Rodrigo Moledo. Rodrigo Moledo que está suspenso por doping. E hoje, então, foi oficializada a saída do zagueiro. Moledo utilizou as redes sociais pra agradecer o clube, pra falar como foi a sua jornada no Internacional e desejar boa sorte pro Inter. Com isso, Moledo encerra mais uma passagem pelo Internacional. Um jogador que foi tricampeão gaúcho no Inter e também campeão da Recopa 2011. Um jogador que eu sempre gostei muito, um jogador de muita força física, de muita qualidade, mas convenhamos, não tinha como renovar. Não somente por causa da idade, mas principalmente que o Inter não poderia ficar, digamos, refém da situação de esperar a punição de doping de Moledo cair. Então, Moledo não veste mais a camisa do Internacional. Outra pessoa que também deixou o Inter hoje foi o profissional Felipe de Oliveira, diretor-geral das categorias de base do clube. A saída do clube foi um pedido do próprio profissional, porque as demandas do Internacional, da função, estavam afetando diretamente a sua vida pessoal. Então, Felipe de Oliveira deixa o Internacional. Agora, o clube vai atrás de outro profissional para ocupar este cargo. A tendência é que Luiz Caldas Milano Júnior, o Milano lá do Twitter, quem tem, sabe quem é. Ele, então, que é o atual diretor da categoria sub-20, a tendência é de que ele assuma coordenação geral da base do Internacional. Mas, enfim, isto vai ser decidido pelo Conselho de Gestão nos próximos dias. E antes do término do vídeo, eu te convido a comentar por aqui o que tu achou dessa corneta deles. Aliás, o que tu tá achando deste, como a gente costuma dizer na linguagem do futebol, deste sangramento do lado de lá em relação às negociações e às contratações do Internacional. Tu tá gostando de vê-los assim? Tu tá gostando desse clima? Comenta por aqui. E o Inter fez bem em não renovar o contrato de Rodrigo Moledo? Comenta e vamos trocar aquela ideia. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!